O que é o seu nome? Porque não tenho nenhum dolor Há quanto tempo ela sentia isso? Estava no dia de abril Desde sexta-feira Com essas fortes dores no joelho Sentia muito dolor? Muito dolor, porque anoche eu não podia dormir Com a perna E qual o momento que ela sentiu Que estava curada? Qual é o momento que você sentiu Que estava sanada? No momento que estava dando a oração Eu senti que meu corpo temblava E eu morri na oração E eu senti um frio em meu corpo E senti que estou curada Que o Senhor me ha sanado Dê glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a igreja Fuerte